Olá meninas! Tudo bom meninas? E aí Duda? E aí gente, hoje a gente vai fazer o que Renata? Vamos sofrer. Olha o que nós vamos fazer. Vamos testar. Juntou Eduarda, que é a minha sobrinha que você já conhece. Eu junto, vamos testar a máscara da beira rainha, que é a máscara preta. Diz aqui que é um tratamento, nossa, eu vou ficar rejuvenescendo. Eu espero sair maravilhosa disso, entendeu? Então, disse que vamos sair aqui, ó, com a cara linda. É o pio, só que é que é... Mentira gente, deixa eu lutar aqui. Ele promove limpeza profunda da pele, removendo os cravos, oleosidade, impurezas, além de diminuir o tamanho dos poros. Só que não, né? Impedindo a formação de novos cravos, Jesus, e deixando a pele macia e hidratada. É um milagre de Jesus. Eu vou nascer de novo, gente, eu vou rejuvenar isso a 30 anos. Eu espero que isso aumente. Vai voltar a ser um bebê, ela já não tem tamanho, vai voltar a ser um bebê. É, eu espero que isso me dê altura. Então meninas, a máscara assim, a gente vai fazer um teste. Sim. Vamos experimentar, né, Duda? Preparada para o teste da nova... Dizem que é top, que eu vou ficar... Eu acho que eu vou rejuvenecer 10 anos. Linda, se funcionassem isso com ela, todo mundo cobra. Olô, ok. Tá triste. É brincadeira, é brincadeira. Eu sofri, gente. Ninguém merece. Mas vamos lá, vamos fazer o teste, então? Vamos, daqui a pouco a gente volta nisso. Então vamos lá. Espero sair linda, maravilhosa, entendeu? Vamos fazer, então. Eu vou aplicar com o pincel, porque com o dedo não dá, tá? Eu vou fazer na Eduarda primeiro e depois ela vai fazer em mim, tá bom? Ó, ele é preto e por isso que ele tem que ser, não pode ser na mão, porque eu não gostei na mão não. Eu fiz e não gostei, tá? Ó. Vamos lá. Vai ficar linda, Duda. Ai, linda. Espero. Relaxa, vai ficar linda. Quem falou que vai ficar linda? Falou que vai ficar linda, vai ficar linda. Senão eu vou processar essa empresa. Tá louco. Gente, já tá fazendo efeito. Só que não. Tô ficando, olha que coisa bonita. Meu Deus do céu. Misera. Minha filha, não gruda isso não? Hoje é isso ou isso? Eu tô sentindo uma leve ardência no meu rosto. É de verdade. Segura as pontas. Ai meu Deus do céu, eu acho que não gruda nem você, é engraçado. Você limpou bem essa pele? Não tem. Eu acho que tá olhando essa pele. Do olhinho. Da Mary Kay. Que você limpou. Olha que coisa que eu acho que eu sabo fazer de você. Não, vai fugir disso. Ah, Kay. Eu acho que eu vou fazer. Não sou obrigada a nada. Acho que nem vou fazer uma... No cenário, não tá grudando. No cenário, não tá grudando. É sério? É. Como assim, ó? Vou até virar pra cá. Eu acho que é porque você passou demaquilante. Ai meu Deus. Não dá pra passar mais rápido? Gente, isso é muito difícil. Tá pensando que pra ficar bonita tem que sofrer. Ai, eu já queria tanto nascer bonita porque o negócio é difícil. Mas o que, né? E pelo amor com a tua mãe. Vira um pouquinho mais. Bom, deixa eu terminar aqui. Daqui a pouco. Gente, olha isso. Quem que passa? Para de me... Já não tá fácil isso. Tá bom, né? Acho que eu vou passar. Linda como os seus olhos. Agora, a vez da vingança. Deixa que eu faça em mim mesmo. Não, não, não. Eu tenho... Quero teu prazer de fazer isso em você. Olha que mal. Jesus. Deixa eu ver se eu tô ficando bonita. Nossa, eu acho que não tá fazendo efeito em meus perros. Tá grudando? Tá. Tá grudando. Não tá grudando meus cabelos, não. Pelo amor de Deus. Vamos ver se muda tudo, né, Renata? A gente tem que... Ai, Jesus. Dá mais um pouquinho. Linda, eu tô até chorando. Vai novo. Eu tô muito emocionada. Eu já tô com medo. Minas, olha só. Bom, experimentamos... Ela nem consegue fazer nada sério. Nós inventamos a máscara, tá? Da Abelha Rainha. Máscara facial. É... Black Intenso. 60 gramas. Então, eu já disse o que ela promete. Tirar, promove limpeza profunda da pele, removendo cravos, oleosidade e impurezas, além de diminuir o tamanho dos poros, impedindo a formação de novos cravos e deixando a pele macia e hidratada. Bom, na minha opinião, assim, eu sinto uma esticada, assim, sabe? Como que tá repuxando, tá? Dá uma repuxadinha aqui, bem. Só que arde, na hora que você coloca, arde muito. Muito. Arde muito. Arde os olhos, arde a pele. É como se eu estivesse queimando um pouquinho, mas não queima. Mas é como se eu estivesse queimando, dando uma irritação bem ruim. Mas aí, o que que eu fiz? A gente pegou um pouquinho do secador de cabelo no frio, colocou logo, sumiu. Não deu mais. E aliviou? Alivia totalmente. É... A gente não sabe agora. A gente vai tirar. Já deixamos minutinhos. E não tá, ó. Ó, não tá. Tá sequinho. Ó, o meu já tá saindo. Ó, o dela já tá até saindo. Tá até tirar. Então, a gente vai tirar pra ver realmente se dá o resultado que promete, tá? Eu vou tirar aqui, ó. Puta do céu. Deixa eu ver. Vou ficar até próximo. Jesus! Aqui, com os cabelos todos juntos. Já não tem? Ai, meu Deus. Tô deixando aqui. Mas também, né? Minha ajudante, a colocou até na minha peça. Tem tudo. Pra fazer um... Olha isso, gente! Melhor, né, gente? Que que é isso? Talvez foi feito... Caraca, melhor. Ixi. Mas tá grudando agora. Ah, pelo menos eu tô vendo uma parte da buceça linda aqui. Assim, ó, tô. Ai, ai. Meu Deus. Ai, eu estou gelo em cima. Vamos ver. Ai, tá tudo grudando. Olha que legal isso. Olha que legal. Você tá saindo bem, né? O meu agora chegou nessa parte aqui, tá grudando. Não secou bem. Ai, meus cabelos. Calma, filha. Não é que eu tento agressividade. Vai arrancar a pele. A testa... Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem algum cravinho aqui? Esse sai o cravinho, né? Diz que sai. O meu não sai. Não saiu nenhum. Mas do meu namorado saiu. Saiu? Saiu. A gente fez um teste nele. É. De todo mundo, a gente já fez um teste. Menos nós, né? É, menos na gente. A gente fez todo mundo. Não, eu fiz só no nariz. Mas não deu certo. Agora eu tô fazendo no rosto todo. Queimava. Essa não. Essa foi a minha primeira vez. Ó, secou e não secou, ó. Tá vendo só? É. Vamos ver aqui, ó. Não sei se esse aqui tem deixado mais tempo. Vou dar um palco, então. Pera aí. Esperar se dá um pouquinho mais. Tá? Então, aqui eu notei assim, ó. Tá vendo? Ó. Deixa eu ver se realmente tem alguma coisa. Saiu? Tô vendo. Tem uns pontinhos brancos aqui, ó. Bem pouquinho, ó. Também não. Deixa eu ver. Tem mesmo. Mas é bem bom. É. Também não tem esse monte de cravo, né? É. E aqui, ó. Vê. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Bem pouquinho aqui, ó. Aqui já não tem, ó. Não, não? Não. Que é onde tem menos cravo, né? Na verdade. Na minha pele, eu senti... O que você sentiu? Clareou um pouquinho. Clareou? Mas bem pouquinho. E tá mais macia. Tá macia? Uhum. Mas não saiu nenhum cravo, nada. Ó. Eu tô sentindo também bem diferente. Não consegui chegar na beleza, entendeu? Naquela que você queria, né? Eu achei que ia ser a transformação, pum. Mas não aconteceu isso. Não foi dessa vez, né? Não, não foi dessa vez. Vamos ver no queixo. Estou decepcionada, tá? Ó. No queixo meu não saiu nada. Ah. Vamos ver aqui. Eu acho que... Ó. Eu acho que aí você não tem, então não vai ser muito, né? Não, mas tem sim. Eu tenho bastante cravinhos. Só que eu tô... Ó. Tá vendo, ó. Ela ficou os 20 minutos, certo? Ficou, ó. Mas ela esquenta. Ela logo ela começa a derreter de novo, ó. Tá vendo? É verdade. Mas enfim. Eu vou me tirar aqui e vou mostrar pra vocês, ó. A situação do negócio. Tá? Vamos lá. Bom. O que que acontece? Nós experimentamos as máscaras. Esperávamos um super mega resultado. Não foi o que aconteceu. Só que assim. Pra mim não tirou cravo nenhum. E eu tenho bastante cravinhos. Eu tenho bastante cravinhos. E não deu resultado. Pra mim. A única coisa pra mim que deu certo é que eu sentia a minha pele macia, né? Ficou macia. Pouquinho, assim, fechou os poros, um pouco. Pouca coisa que meus poros são bem abertos. Até porque dá muitos cravos também por causa disso. Mas eu senti minha pele macia, setinada, assim. Bem gostosinha. Mas não tirou cravo nenhum, tá? Pra mim não senti nenhuma diferença. E pra você, Eduardo? Minha pele também ficou mais macia. Né? A lindeza brotou aqui. Mentira. Brincadeira. Não, minha pele ficou mais macia. Eu senti que deu uma clareadinha. Ou eu posso estar enganada? Deve ser a luz. Não, brincadeira. Clareou sim. E só que ardeu tanto que eu estou inconformada aqui. É, porque arde bastante. Isso aqui fica bem ardidinho. Nossa, arde. Eles falam que não pode ser um cara irritado. Mas a minha pele não está com nenhum machucado, nenhuma irritação. Também não. Então arde mesmo. Eu achei meio estranho. Deu uma ardência. Né? Deu, não tá? Deu. Eu achei que você ficou 10 anos mais jovem. 10 anos mais jovem. Ih, eu vou estar usando a fralda. E eu fiquei linda. Ah, olha, era tudo. Vou fazer até um brilhinho. Olha, tudo que eu esperava. Olha só quanta belezura. Não precisa mais de cirurgia, gente. Vocês usam isso aqui, tá? Isso aqui não, gente. É mentira. É mentira. Não, acontece. Não, acontece. Aconteceu o que só aqui? Conta quanto você pagou. Eu peguei muito barato. Eu acho que foi nem 10 reais. Só que assim, fala muita coisa, promete, promete. Pra mim, verdade mesmo. Eu só vi assim, deu uma lim... Assim, uma... Ah, fez uma limpeza profunda, né? Uma limpeza profunda, pessoal. Que é o que promete. Mas não foi nada assim. Uh, meu Deus. Que barato. Saiu barato e valeu a pena. Não, só que não. Então, assim, eu não sei pra vocês quem já usou. Pra mim não deu resultado. E ela de cobaia também não foi tudo isso. Então, assim, enfim. Se é pra limpeza profunda, beleza. Tá ótimo. Ok. Se é só pra isso, tá bom. Pra cravo, eu não vi nenhuma diferença. E eu tenho bastante cravinhos, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado de nós duas aqui fazendo vídeo. Desculpa nossas palhaçadas, né? Ah, mas faz parte, né, gente? A gente tava sofrendo, queria ficar linda, né? Era, queria ficar... Pensei que eu ia sair daqui, gente. A princesa. Mas... Eu tive nascido uns 3 anos, só que não, né? Mas não aconteceu, né? Quem sabe é outro produto, né? Depois a gente vai tentar. Fazer outros produtos? Não, vamos tentar, né? Vamos fazer com aquele da gelatina? Todo mundo diz que é bom. Eu não quero passar por isso. Quem quiser da gelatina, fala aí. Quem quer que a gente faça da gelatina? Máscara de gelatina. E a gente vai fazer, tá bom? Meninas, espero que vocês tenham gostado. Agradeço vocês estarem assistindo o vídeo. E logo, logo vão postar mais vídeos. E quem gostou, deixa seu gostei, se inscreve aqui. E muito obrigada. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.